Não tem santo nessa guerra, não tem santo nesse negócio, mas essa narrativa árabe-palestino-israelense, eu acho que ela é muito interessante para os estados árabes se manterem nessa questão conflituosa com Israel. E deixo a pergunta, se essa questão for solucionada, se ficar contento a criação de um estado palestino, e que eu acho que é legítimo, se isso for solucionado, qual vai ser o próximo tema? Com o que os caras vão se ocupar? Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional, bem-vindo, Paulo Flux. Bem-vindo, Júlio Santos. Olha, o episódio de hoje foi uma viagem ao redor do mundo com o Marcos de la Cumbre, onde ele explicou para nós como é que funciona o turismo alternativo que ele faz, a fuga dele da guerra do Oriente Médio, no Oriente Médio, e ainda os relatos da visita dele à Cuba, entre muitos outros tópicos, né, Júlio? Exatamente, o Marcos de la Cumbre, ele se descreve como antagonista às elites culturais nacionais. O Marcos de la Cumbre edita e lança suas obras de maneira independente, sendo o osso duro de roer ao politicamente correto abundante na atual era do ressentimento. É autor de dois livros e diretor da série Clandestino, que roda o mundo para narrar histórias pela perspectiva do local. É autodeclarado inimigo público do século XXI e das recentes gerações de adolescentes aos 30 anos. Com o seu lápis ruído e afiado, de la Cumbre é um açougueiro letrado. Sem piedade, ele lacera a carne vaidosa dos benevolentes de palco, expondo suas faces tortas em textos ácidos, sórdidos e pessimistas, recheados de metáforas que transbordam realismos capazes de levar o mais forte dos leitores a nocaute. Além de transitar pelos terrenos menos convencionais do planeta, como Coreia do Norte, Mauritânia, Senegal, Mianmar e Afins, recentemente Marcos fugiu da guerra entre Israel e Hamas, sem um avião do Estado, a gente fala disso neste episódio, e foi experimentar a deliciosa democracia cubana, que a gente fala também neste episódio. Ele é um ótimo escritor, esse texto foi feito por ele, é um ótimo escritor. E este episódio é um oferecimento do Executivo Financeiro à minha empresa, onde você, empresário, pode contar comigo, Júlio, para tomar as decisões financeiras estratégicas da sua empresa. Então, entre em contato comigo, julio, arroba executivfinanceiro.com.br, mande um e-mail, eu entro em contato com você, e você conhece o meu trabalho, eu conheço a tua empresa, e a gente pode fechar um contrato para eu estar contigo nas tomadas de decisões estratégicas financeiras da sua empresa. É isso aí. E caso você queira comprar algum dos livros indicados, seja do Marcos ou até seja do livro indicado por ele no final do episódio, é só entrar nas notas do episódio, onde vão estar os links, inclusive das stories que ele menciona, tudo vai estar lá nas notas, dentro do nosso site, tapadamemvisível.com.br, e lá tem também a dica de livro do Tapa para o próximo episódio de livro nosso, A Ética da Liberdade. Bora para o episódio, Júlio? Bora para o episódio. Seja muito bem-vindo pela segunda vez, Marcos Della Cumbre. Valeu por estar aqui conosco, cara. Ô, Júlio, para mim é uma honra estar aqui, depois de dois anos. Exato. Fala a nossa, você deveria ter te convidado antes. Fala a nossa. Pois é, cara, porque assim, e aí dentro desses dois anos, muitas coisas mudaram. Se eu não me engano, eu participei do episódio 145, vocês já devem estar no 300 e pouco. Quase 300, quase. E muitas coisas mudaram, né, cara? Porque eu fui a Cuba e a minha mentalidade mudou, né? Inclusive, eu vou pedir aquela retirada daquele episódio, porque, cara, eu descobri que Cuba realmente é um paraíso, cara. Então, assim, preparem-se, vocês chamaram o inimigo agora. Esse é o confronto. Aí, ó, quem queria um episódio com o esquerdista, vamos ter um episódio hoje com o esquerdista. Quem está só ouvindo, pode ver no vídeo, ele colocou um bonezinho Che Guevara, sei lá que tipo de boneco, será que tem um nome para esse tipo desse boneco, hein? Ah, isso aí, sei lá, né, cara? Eu acho que é um capzinho, né? Um bonezinho daqueles militares, assim, né? Ficou muito conhecido por eles, né? A vestimenta do Carrasco, né? Do Carrasco, boa. Do século XXI, XXI. Por amor, por amor, tudo por amor. É a estrelinha, pra quem não ouviu, é a estrelinha vermelha, aquele boneco, a estrelinha vermelha no meio. Mas deixa... Naqueles períodos mais trevosos, né, o Carrasco botava um saco na cabeça, né? Ele tinha vergonha no que ele fazia. Ele tinha vergonha, né? Mas a coisa evoluiu, se romantizou, e aí, puta, cara, símbolos maravilhosos foram criados e aí o Carrasco começou a vestir esse tipo de boneco. Não preciso conder o rosto mais, que agora é pela boca. Mas deixa eu compensar a falta do convite do ano passado, dizer que, assim, eu li o livro do Marcos, tá aqui um deles, que é o Distopia Verídica, que tu me presenteou, Marcos, assim, parabéns, que livro bom, cara, eu gostei demais, eu li muito rapidamente ele, porque é gostoso de ler, é uma boa história. tem umas, tem bastante putaria, assim, ó, e ainda assim, tem, além disso, tudo tem bastante fotos da Coreia do Norte e tal, é, olha, bem legal, parabéns mesmo. E eu recomendo, vai estar nas notas do episódio, aí, pra quem quiser consumir, pra vocês entrarem pela Amazon, pelos nossos links, e comprar o livro do Marcos. Pô, eu fico feliz, fico feliz com esse retorno, ainda mais vindo de vocês, né, que sou, isso não é pagação de pau, né, mas eu sou, eu sou realmente consumidor do produto de vocês, e a avaliação vinda de ti, Paulo, é muito, é muito valiosa pra mim. Obrigado, cara. Pô, muito obrigado pela audiência, a nossa audiência é muito qualificada, né? A audiência é top, cara, é top, é a nata brasileira. Ô, Marcos, com que idade tu vai deixar a tua filha ler esse livro? Olha, cara. 30 anos, 36 anos. Eu acho que por aí, quando ela estiver pensando em casar, ali pelos 65, talvez eu coloque uma prateleira abaixo pra ela alcançar esse livro, porque por enquanto tá em cima do armário, né? Ela não pode nem achar umas gravuras que tem no meio ali, né? Não. Mas eu acredito que a partir dos 16, 18 anos, hoje é a questão da maioridade, né? Eu converso com muitos pais, falo pra eles, inclusive, né? Tem pais que pedem pra eu assinar, pra eu fazer a dedicatória pros seus filhos de 5, 6, 7 anos. E como o livro, o Paulo mostrou ele agora, ele é ilustrado, o ilustrador do livro trabalha com ilustração infantil, e aí a gente já começa essa disrupção total, né? Pra meus livros que são extremamente sujos, com desenhos que têm aí uma pegada meio cartunesca, meio infantilizada, nas capas, então chama muita atenção das crianças. E aí eu falo pra eles, eu recomendo, ó, deixa longe das crianças aí, começa a ler, tem umas palavras aí meio complicadas, pra vocês não passar vergonha na frente das visitas depois. Mas cada pai cria, cada pai cria os seus filhos, né? dando, encurtando a rédea ou dando um pouco mais de corda, né? A maneira que acredita, né? Enfim, se a Amélia estiver preparada pra ler Distopia Verídica ou outro livro, que leia, né? E que saiba como consumir este livro. Então uma pequena mudança de câmera aqui, bora lá, pra seguir com... É o que o estúdio tem várias câmeras, né? Vários takes. Agora a gente vai... Exato. Desse take aqui. Marcos, eu tava em outubro olhando meu feed no conforto do meu lar e daí do nada eu vejo que tinha um cara em Belém quando deu aquele... quando estourou tudo lá em Israel, Hamas. Estou rindo, mas o assunto é triste. Mas eu tô rindo pela surpresa de ter um conhecido lá dentro até que eu divulguei as suas páginas, inclusive, porque tu... é um cara que eu sigo bastante. Eu não vou te fazer a pergunta que a Globo faria, né? Como tu te sentiu estando lá? A Globo sempre fazia... Esse é o padrão Globo de jornalismo, né? Tu sempre tem que perguntar pro cara o que tu sentiu estando lá. Porque isso pra mim não é muito relevante. Mas... Peraí, mas só um parê. É melhor do que o padrão RBS, que é... E você conhece algum gaúcho que estava no local? O que o gaúcho... Qual era a percepção gauchesca sobre a situação? E como é que... Tinha chimarrão? Boa, boa. Mas assim, cara, como é que foi viver aquilo, cara? Como é que foi? Porque tu tava com um grupo de pessoas. Porque tu leva pessoas pra fazer essas tripes loucas, né? Porque tu começou fazendo sozinho, agora tu leva as pessoas junto, né? Como é que foi? Porque tu tava responsável por aquelas pessoas? Como é que foi isso? Então, não foi desse jeito, Júlio. Porque, assim, ó... Eu guiei duas turmas no Egito, né? Nesse molde aí que tu falou. Pra pessoal se ambientar. Eu levo pessoas pros lugares onde eu tive vivências incríveis e consigo fazer negócio de turismo alternativo nesses lugares. O Egito é um desses destinos. Após o Egito, eu tinha turmas na Mauritânia e no Marrocos. Porém, eu tinha uma janela de aí uns 20 dias que eu utilizei pra fazer estudos de campo na Jordânia e na Palestina, né? Israel-Palestina. Porque esse ano, teoricamente, nós iríamos, após as turmas do Egito desse ano, levar uma turma pra fazer aí uma viagem de 12, 13 dias pela Jordânia, Palestina e Israel. E nossos planos foram por água abaixo por conta da guerra. Então, eu estava na Jordânia, fiz todos os meus contatos de negócios na Jordânia pra poder fechar as expedições desse ano, né? A turma desse ano. E nós entramos em território palestino israelense no dia 6 de outubro. E nós ficamos assim, cara, vamos ficar aqui em Jerusalém ou já vamos direto pra Belém, ficamos no lado palestino, né? Não, vamos direto pra Belém. E aí foi aí nessa questão de um dia que a gente se instalou em Belém no dia 6 e no dia 7 nós já acordamos com fogos de artifício nada amigáveis, nada festejantes. Belém fica na Cisjordânia? Belém fica na Cisjordânia, né? Fica no... Belém fica ao lado de Jerusalém, né? E nós temos Jerusalém oriental e ocidental, onde se divide entre palestinos israelenses, palestinos que podem transitar e trabalhar em território israelense e aí em Belém tem aquele famigerado que é chamado de Muro da Vergonha, porque é um muro, vamos lá, não sou muito bom com números, mas deve ser um muro de 5 a 7 metros que divide o território e é ostensivamente patrulhado por Israel que controla essa passagem por meio de checkpoints dos palestinos que podem fazer esse trânsito entre Palestina e Israel, seus territórios ali picotados, né? Basta entrar ali no Google Maps, visualizar a área, onde você vê que é uma área totalmente picotada é porque a gente não tem uma determin... a gente não consegue determinar muito bem o que é o que ali, né? São territórios que ainda estão em disputa, o que pode acontecer, né? É uma região extremamente complicada e conflituosa. Portanto, ainda bem eu não estava com as pessoas que viajam comercialmente comigo, né? Estava eu e mais um amigo meu da empresa, né? Estávamos fazendo contatos lá e foi tudo por água abaixo já, não conseguimos fazer contato nenhum na Palestina, nós tínhamos alguns para visitar, só que, pô, a família do cara sendo bombardeada, né? Os amigos do cara morrendo, né? O israelense lá de Jerusalém que seria um dos nossos operadores locais e aí tudo teve que ser cancelado, né? Nós não... Começa uma guerra você não sabe para onde correr, se você pode correr, por onde você vai sair, se o Estado vai te tirar de laudão e a gente fica nesse... e principalmente a gente nunca numa situação dessa a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Então no começo você dá risada mesmo, cara, você fala assim, cara, o que está acontecendo? Não acredito que eu estou no meio de uma guerra, né? O meu compadre aqui ele sempre falou, cara, olha aí, viu só? Tu sempre desejou isso, agora vai aí e faz o teu melhor, né? Porque eu sempre falei, cara, pô, imagina cobrir uma guerra, né? Eu sou jornalista e caçador de histórias, né? Mas quando você está lá e olha que eu não estava no fronte, né? Eu estava em Belém, mas é um território Israel e Palestina, é um território muito pequeno, né? Então estávamos como 80 quilômetros, 60 quilômetros do epicentro do ataque, né? Do primeiro ataque do Hamas, fora da faixa de Gaza, nos kibbutz, nos vilarejos ali do entorno e naquela festa, na festa rave, né? Que foi, acho que ali foi, foi quando o Israel realmente percebeu que estava sendo atacado por uma força, com uma força e uma ousadia jamais vista nos últimos anos. Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio, através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento. Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapadomainvisivel.com.br barra capital ou use o QR Code na tela que está aparecendo aqui embaixo para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. Que loucura isso. E me diz uma coisa, vamos explicar para a nossa audiência que tu falou por cima ali, mas para quem não ouviu o outro episódio, nossa audiência cresceu, mudou e tal, qual é exatamente o teu propósito em fazer essas excursões nesses países e tal? Explica um pouquinho para nós agora. Na verdade, como eu viajo já há muitos anos, hoje eu estou com, vou fazer 38 anos, comecei essa brincadeira com 24, por aí, então eu viajo há muitos anos, sempre viajei para mim para colecionar histórias, para escrever meus livros, só que nesse período, cara, como eu vou viajando e vou fazendo muitos contatos e a minha vida foi sendo exposta no Instagram, que é a minha grande vitrine para vender meus produtos, se criou aí um nicho de expedições alternativas ao turismo convencional. Quando eu levo as pessoas para o Egito, quando eu levo as pessoas para o Marrocos, para a Mauritânia, agora vou a Patagônia, Guatemala, eu levo pessoas para viverem coisas que vivi e que foram amplamente divulgadas no Instagram e esse público, ele acaba, porra, cara, eu vou com o Marcos, porque, cara, ele conhece todo mundo lá naquele local, ele sabe onde me levar, ele interage muito bem com uma forma muito particular com o povo local, então é realmente aquela coisa da experiência, hoje o mercado, ele está vendendo muito essa questão da experiência, então qualquer pessoa pode ir ao Egito, mas com certeza essa pessoa não vai ter a mesma experiência de ir comigo ao Egito ou com qualquer outra pessoa que se proponha a fazer esse tipo de turismo alternativo e que vai mostrar uma realidade um pouquinho diferente, obviamente que você não pode ir ao Egito e não ir às pirâmides, não ir navegar no Nilo, mas as minhas passagens, vou pegar o Egito, minhas passagens pelo Cairo, que é uma cidade que eu conheço quase com uma palma da mão pela vivência, por ter morado lá, ela se intensifica, se amplifica para a pessoa que está buscando esse algo a mais, correr as vielas do Cairo, viajar, viver os bairros que são mais suburbanos, para viver um pouco mais a cultura e não aquela forma engessada do turismo tradicional, que eu respeito e tem público, obviamente, mas que eu ofereço uma alternativa, então é com isso que eu trabalho. Mas e o que exatamente nessa experiência de turismo alternativo que o cara vai ter contigo que ele não tem lá na viagem tradicional? Bom, para quem já olhou o Instagram do Marcos, vale a pena, vale a pena seguir ele, mas ali está escancarado, mas falam tuas palavras aí para a gente. Sim. Cara, assim, vou pegar, vou pensar coisas em diferentes destinos que eu ofereço. Por exemplo, Mauritânia. Comigo, nós vamos... Bom, a Mauritânia por si só já é um país que nem turismo tradicional tem. Ninguém sabe onde apontar a Mauritânia, se tu falar que é na Ásia, se tu falar que é na América Central, pouco importa. Cara, ninguém sabe. Vou até fazer aqui, vamos visualizar. Imagine você, a África, e quando a África faz aquela curva, aquela barriga ali no Oceano Atlântico, ali está a Mauritânia. É, 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 das colunas de Hércules, né, da Península Ibérica. Então, ele está muito próximo da, da, da Espanha e de Portugal. Então, nem o turismo tradicional leva as pessoas para lá. Então, quando eu levo as pessoas para a Mauritânia, elas são movidas para uma viagem de trem que nós percorremos 500 quilômetros em cima da carga de minério de ferro de um dos maiores trens de carga do mundo que podem chegar aí a 3 quilômetros, 3 quilômetros e meio de extensão. Esse trem, ele cruza uma boa parte do Saara, 500 quilômetros, né, na verdade, originalmente são 700, mas a minha turma faz 500, que já dão aí umas boas 15, 16 horas em cima da carga de minério de ferro. Dormimos ali, pegamos ventania ali, pegamos sol a pino ali, até chegar ao Oceano Atlântico numa cidade chamada Noa de Bull, porque a Mauritânia, ela tem como um dos seus principais produtos no PIB, o minério de ferro. Então, esse trem, diariamente, ele sai carregado de minério de ferro, é uma poeira danada, porque é um minério geralmente refinado, então nós saímos completamente pretos, assim, sai completamente sujo, né, então é uma viagem de aventura, né, já começa por aí a Mauritânia. Por exemplo, vamos para o Marrocos, Marrocos, cara, tem umas montanhas lá em Chefchaouen, que é uma cidade azul, e eu tenho um amigão meu lá que tem uma fazenda que planta, que planta ervas para alguns medicinais, para outros ervas perpidas. E criativas. Exatamente. Liberadas daqui no Colorado, elas estão liberadas. Aí, no Colorado liberadas. No Brasil também, só não avisaram o que elas estão liberadas. Então, assim, o foco da viagem, claro que não é esse mesmo, né, assim, eu não faço propaganda disso, inclusive, não é a minha venda, mas é tão interessante, cara, que a forma como conhecia esse cara, a história de vida dele, que já esteve, inclusive, por exemplo, preso na Espanha por causa da questão do transporte desses produtos ilegais, e hoje ele mudou de vida, construiu a pousada dele, vive nas montanhas, e a família dele serve um jantar, assim, maravilhoso, são coisas que outra agência não vai conseguir explorar. No Egito, cara, nós caminhamos, por exemplo, pelo velho Cairo e vamos batendo bola com crianças, vamos vendo a vida como ela é ali, onde ninguém leva perto da cidade dos mortos, que é um grande cemitério da época medieval, que as pessoas invadiram para fazer disso sua moradia. Então, são coisas muito alternativas. Na Guatemala, por exemplo, nós escalamos um vulcão ativo. Nós, eu digo a empresa para a qual eu trabalho, porque eu vou estrear lá nessa temporada. Então, o vulcão está lá ativo, as pessoas estão ali a poucos metros do vulcão, aquela lava explodindo, é maravilhoso, é lindo. E na Patagônia, cara, nós privilegiamos as histórias contadas pelos patagônicos. O estilo de vida gaúcho, o fogo, a carne bem feita, as atividades pós-trilha, música folclórica argentina, as histórias que eles podem nos contar dos locais. Então, é isso que diferencia, isso pensando poucas coisas. Claro que, quando eu transformo isso em uma forma comercial, não vai ser 100% como as coisas que eu vivi, porque quando eu me disponho a viver sozinho enquanto indivíduo, eu sei até onde ou como quero me arriscar. Eu vou me colocar em situações. agora, quando eu estou levando o Paulo, quando eu estou levando o Júlio, eles assinam um contrato, eles estão ali para viver uma experiência controlada. Por isso que eu tenho meus operadores locais, eu não vou na loucura. Então, é uma experiência controlada, mas é um grande sabor de vida que as pessoas levam para a sua própria história. É, sensacional. Acompanhando pelo Instagram, cara, eu já acho sensacional, porque assim, tu assina um contrato com o Marcos, mas o Marcos não vai colocar um banheiro em cima do trem da Mauritânia lá, né? Aquele, foi um story que eu vi lá. Cara, tem umas coisas, é muito legal seguir o Marcos, pessoal, sigam ele, porque tem histórias, é um contador de histórias, o cara sabe contar. A Mauritânia, ela tira esse minério do meio do deserto? Porque o trem vai do meio do deserto, o deserto é rico em terra, então, né? É muito rico em ferro, ouro, né? Existem, inclusive, conflitos armados informalmente, né? Naquela região, como é uma terra de ninguém, nós estamos falando de Mauritânia, que é um grande pedaço de Saara, eu acho, se eu não me engano, 3 ou 4% do território da Mauritânia é apto à agricultura, o resto é aridez e só, né? E se engana quem pensa que o deserto é algo morto, né? O deserto tem muita água embaixo, tem pedras preciosas, e a Mauritânia extrai-se o minério de ferro de lá. A fronteira da Mauritânia com o Saara Ocidemital é uma região muito rica em pedras preciosas, né? Em minério e ouro, né? Não é incomum nós vermos pessoas comuns indo a campo para garimpar ouro e se arriscar né? Porque temos guerrilha do Saara Ocidental, o Marrocos tem drones que bombardeiam o Saara Ocidental porque aquela região é uma região de conflito. Ali também está um dos maiores campos minados do mundo que fica entre a Mauritânia e o Saara Ocidental administrado pelo Marrocos. E o nome desse lugar é Terra de Ninguém, é No Man's Land, ele é conhecido como No Man's Land, né? Para chegar à Mauritânia por terra, que é o que eu faço com o meu grupo, nós atravessamos esse campo minado, claro que por uma via que já está limpa, mas as placas elas dizem não passe desse ponto porque aqui você pode explodir, né? Então tem todo esse contexto, né? Já começa assim. Uma plaquinha tranquila, assim, uma plaquinha tranquila. Não é um proibido estacionar, assim, ó. não passe, caveirinha. Mas e como é que essas pessoas que tu conhece, que são esses operadores que te ajudam a, enfim, a te fazer essa, para tu poder fazer essas viagens, como é que tu conheces essas pessoas, como é que tu te aproxima delas, como é que tu construiu essa rede de relacionamento? Bom, Paulo, eu, aí, cara, eu vou ter que abrir, vou fazer um curso, né? Vou ensinar as pessoas a venderem o meu negócio para eu ganhar concorrentes e daqui a pouco não conseguir mais vender minhas, minhas expedições. Não, tô brincando. Eu tenho um, 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 você dá um segredo. Não, 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 mas é que assim, isso nasceu comigo, não tem segredo nenhum, né? Então eu tenho muita habilidade no trato com as pessoas locais, né? Eu sempre tive muita disposição para conversar, isso é uma característica minha que se apagou em Cuba e daqui a pouco a gente pode, a gente pode entrar nisso. Mas é uma característica minha, cara, fazer contato visual, sorrir, porque às vezes as pessoas não estão esperando a simpatia de um gringo porque volta e meia você vai para um local, fica meio retraído e você perde uma oportunidade incrível de realmente viver aquele local pelas mãos, pelo abraço de uma pessoa que vive aquela realidade. Então eu sempre faço questão de comer num restaurante local, de puxar papo, de saber o que o cara faz da vida, de falar assim, cara, mas tu não tem um amigo aí que pode operar turismo aí para mim, como é que é? Eu tive diversas vezes que fiquei na casa desses locais, né? Na Mauritânia, por exemplo, eu fiquei em pouquíssimas hospedarias, pouquíssimas. Hoje eu levo o pessoal e eles ficam em hospedarias. Inclusive, hoje eu estava falando com o meu operador lá para resolver um problema na capital da Mauritânia e ele falou assim, cara, se vocês quiserem, fica aqui em casa. Eu falei, cara, eu não quero te tirar da tua rotina aí botando dez pessoas para ficar usando o teu banheiro, né? Mas a receptividade no mundo islâmico é tão grande, isso já por questões, inclusive, religiosas, das caravanas, que eles precisavam se ajudar muito, que é uma abertura que ocorre ao natural, né? Então eu consigo fazer esses contatos. Hoje em dia, WhatsApp, Instagram, né? Eu já fechei contato com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, né? De mandar dinheiro e confiar. A série Clandestino que a gente gravou a segunda temporada na Mauritânia e a gente está fazendo a pós-produção, eu contratei um cara que eu nunca tinha visto na vida. O cara tinha uma cara de pilantra, depois revelou um grande pilantra, mas tudo que foi acordado até certo ponto foi feito, ele pegou uma grana nossa antecipada, estava lá no dia para nos receber e deu tudo certo, né? Então, assim, às vezes tu dá alguns tiros no escuro e para ver o que vai acontecer. Então, assim, claro que eu prezo por conhecer a pessoa antes, mas eu tenho tanta segurança, principalmente no trato com o povo árabe, assim, e também a experiência que o cara tem, o cara meio que sabe quem que é vagabundo, quem que não é, né? E às vezes eu me arrisco mesmo e vale, vale o risco, mas nunca tive, assim, uma experiência de ser passado para trás e eu tenho operadores de extrema confiança, até porque eles vão lidar com o meu povo que está indo por conta da minha credibilidade da coisa que eu falo na internet, né? Então, isso é grande responsa. E a língua, como é que tu faz? Porque esses caras locais e eles falam língua local ou... O cara que está preparado para trabalhar com turismo, ainda que, vamos pegar aí como bode a Mauritânia, seja um país pouquíssimo visto pelo turismo, o cara que trabalha com isso, ele minimamente fala inglês e tem alguns que nos surpreendem. O meu operador e o cara que trabalha comigo de tour leader lá, os caras falam inglês melhor que eu. Porque quando você tem necessidade, cara, escassez, você se esforça mais. E eu vejo, assim, os árabes, principalmente, como eu viajo com muitos brasileiros, cara, o pessoal se surpreende com a forma como alguns dos meus operadores falam inglês. Melhor que a gente, porque, cara, tu cria uma necessidade, cara, tu tem que estudar aquilo ali, tu tem que receber o turista porque aquilo ali é a tua fonte. Então, é bonito de ver, cara, é bonito de ver. O meu operador na Mauritânia, ele sempre pede, cara, próxima vez que tu vir, traz livros em inglês para mim, sabe? Tipo, porra, cara, o cara vai lá e leva uma literatura em inglês para o cara praticar, né? É muito bonito, cara, é muito bonito. Então, a comunicação com o pessoal profissional é em inglês, obviamente, né? Alguns arranham até o espanhol por conta da questão colonial ali, especialmente nesse lado saaro-ocidental, que era uma colônia espanhola e tal, mas majoritariamente é em inglês. Então, eu não tenho muita dificuldade porque o meu pessoal é bem profissional e aí a comunicação, quando nós jogamos os nossos participantes aos leões, ó, vai lá, vive, vai bater papo aí com os caras, te vira, aí vai no gesto, vai no abraço, vai no sorriso, vai numa conexão de palavras em inglês que todo mundo minimamente sabe falar e vai embora, cara, é a parte bem bonita, assim, dessa integração que uma viagem oferece para os consumidores, para as pessoas que se jogam nela. Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. Voltamos, então, para a tua primeira guerra, lá. Primeira guerra. Vamos lá. O que tu cobriu sem querer. Sem querer. Tu estava na Cisjordânia, a bagunça lá foi em Gaza, mas tu falou que boa parte das pessoas palestinos que tu tinha contato, os caras tinham conexão. Então, assim, aquela visão de que acaba sendo dois territórios meio que desconectados, territorialmente são, Gaza e Cisjordânia, humanamente eles são conectados. Tem pessoas dos dois lados com famílias morando nos dois lados. Não são... Não são povos distintos. Sim, eu não sinto como povos distintos e vou além, Júlio, porque Gaza está conectada com todo o mundo árabe. Todo o mundo árabe. Gaza é... Aí, meu ponto de vista, tá? Gaza é uma grande peça no jogo narrativo que os estados árabes têm para continuar esse conflito com o Israel que está ali enraizado no meio de seus grandes inimigos, vamos dizer assim. Então, Gaza e o povo de Gaza é muito interessante para a narrativa árabe anti-israelense. Ponto. Para mim, isso está muito claro. Porque imagine você... Cisjordânia não. É mais pacificado a situação. Eu acho que tudo envolve... Envolve tudo isso aí. Eu acho que Gaza e Cisjordânia, dentro desse ponto de vista, é a mesma coisa. É mais pacificado? É. Mas eles seguem com conflitos diários de assentamentos israelenses dentro do território da Cisjordânia, violações que Israel também comete. Não tem santo nessa guerra. Não tem santo nesse negócio. Então... Mas essa narrativa árabe-palestino-israelense, eu acho que ela é muito interessante para os estados árabes se manterem nessa questão conflituosa com Israel. E deixo a pergunta. Se essa questão for solucionada, se ficar contento com a criação de um estado palestino, e que eu acho que é legítimo, se isso for solucionado, qual vai ser o próximo tema? Com o que os caras vão se ocupar? O tema dali, tudo ficar pacificado, cara, com o que eles vão se ocupar? Porque a gente sabe que, para quem está no poder, a guerra e as narrativas que elas geram, elas são importantíssimas. Então, sabe, é um negócio que eu não sei se existe uma legítima vontade de solução. Não sei. Acredito que não. Pois é. A Palestina já foi oferecida para fazer o seu próprio estado mais de uma vez e negou. Exatamente. E outra, Paulo, só desculpa te cortar, cara. Por que os caras, os cabeças do Hamas não estão em Gaza? Por que os cabeças do Hamas estão lá abraçados pelo Qatar, vivendo uma vida luxuosa, enquanto o povo que eles usam de escudo, um povo altamente manipulável está lá sofrendo. Então, a propaganda do Hamas e toda essa propaganda anti-israelense por parte dos árabes também tem que ser revista. Eles também têm que se questionar muitas coisas. Eles que eu digo assim, árabes, eu tenho amigos, muitos amigos no Egito que estão lá, cara, pregando a morte de Israel, inclusive quando estávamos lá dentro. Falei, cara, não se esquece que os amigos que vocês dizem que amam estão aqui no meio desse conflito. Então, por favor, rapaziada, vamos botar um pouco a mão na consciência e nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ninguém é santo nessa jogada. Então, uma das coisas que eu vi entre tanto conteúdo que tem sobre o conflito é que os palestinos são meio mal vistos pelos outros árabes, ou pelo menos quando eles moraram ou tiveram abrigo dentro de outros países, eles criaram problemas e por isso foram rechaçados e hoje, inclusive, esses países árabes à volta não abrem as portas para os palestinos fugirem para lá. Isso é verdade? Como é que é a percepção dos árabes sobre os palestinos em si? Olha, Paulo, eu não posso me aprofundar muito nisso porque eu nunca escutei esse tipo de narrativa, assim, né? Acredito, acredito no que você está falando. Não, eu também não sei, eu vi um vídeo da internet. É que ali, por exemplo, Gaza é fechada para o lado de Israel. Os caras de Gaza não conseguem ir para Israel, Israel não quer receber ele. É Israel, perdão. É para Egito. Egito. É fechado do lado do Egito. A Cisjordânia para o lado da Jordânia eu acho que é mais aberto, né? Mas também não é tão livre. Por o lado que tu fugiu, né? Por o lado que tu sabe. Isso. Tu sabe que, assim, isso que o Paulo levantou e que eu não posso afirmar, isso bate justamente com o que eu falei anteriormente. Será que o palestino ele não é necessário na Palestina para toda essa narrativa, esse amor? Porque, cara, vamos lá, eu tenho uma gama de amigos árabes, eu não preciso nem ter amigos, é só você puxar, qualquer canal aí que tenha essa posição mais pró-palestina, eles amam os palestinos. Agora, amam, amam, amam o palestino, mas não dá abrigo na tua nação, mas não quer ele aqui, eu te amo, mas eu te amo lá. Fica um jeito de bucha de canhão, né? Pode ser isso, né? Bom, aqui eu estou conjeturando, né? Sim. Enfim, pode ser isso também, né? Então, assim, como os palestinos, às vezes a pessoa nasceu na Jordânia, mas se intitula palestino. Por quê? Porque o pai, o avô nasceu lá naquele território, onde eles foram expulsos, onde eles foram massacrados, né? Enfim, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que originalmente nasceu na Síria, mas ele se diz palestino, por causa da ascendência dele, das pessoas, da família dos ancestrais dele, né? Então, eu também fico confuso e por isso que vem essa questão de, tá, cara, mas peraí, você ama tanto aí a causa palestina e tal, mas tu não quer eles dentro do teu território? No próprio Líbano, tem um campo de refugiados no centro de Beirute, que se chama Sabra e Tiatila, que é um grande favelão, também tem um conteúdo lá no meu canal, no meu canal, no meu, agora eu tô virando youtuber, no meu Instagram, tem um reels lá de Sabra e Tiatila, onde eu conto um pouquinho da história, né? Desses refugiados que hoje já não são mais somente refugiados palestinos, né? Vem gente do Bangladesh, vem gente de todos esses lugares que estão sofrendo com guerras, né? Afeganistão e tal. Então, dentro de Beirute, dentro do Líbano, que é uma nação alheia, que está nesse meio todo, uma nação bastante dividida, Tem cristão, tem muçulmano, mas que, ainda assim, coloca seus irmãos palestinos, coloca ou não, dentro de um bairro favela, vamos dizer assim, né? Então, por que que não há outro tipo de solução, mesmo para os palestinos, que já estão fora da Palestina? Sim. Enfim, é um termo bastante delicado. Sim. E a tua saída do conflito ali, tu pegou e foi em direção à Jordânia, né? Para poder sair dessa Jordânia, tu conseguiu a ajuda do governo brasileiro para fazer isso? O governo brasileiro se preocupou contigo? Tu com um passaporte brasileiro ali, cidadão brasileiro, pagador de impostos. Pagador de impostos, né? Não, eu queria voltar para casa de graça. De graça. Avião da FAB, cara, viagem é cashback. Avião da FAB, ele voa de graça, assim, no amor, ele voa no amor. De graça, só para quem pode ir para Davos, né, cara? Exato. Cara, desde o primeiro momento, nós fizemos contato com a embaixada brasileira em Tel Aviv. Só um parêntese, tu é cidadão só brasileiro ou tu tem outra cidadania? Não, só brasileiro, só brasileiro. E fizemos contato, mas é aquele contato muito burocrático, né? As respostas, não, estamos vendo. E fomos acompanhando as notícias de que aviões seriam mandar, três ou quatro aviões, era a primeira leva aí, né? Não sei quantos foram. E beleza, ficamos ali. E nós tínhamos, eu acho que, uma janela aí de uma semana para estar no Marrocos para continuar o nosso trabalho, porque pessoas viriam, nesse nosso esquema de turismo, para a gente começar uma expedição no Marrocos. E a gente estava desesperado também por causa disso, porque nós temos outra, nós temos nossa atividade profissional e não poderíamos pensar em ficar preso lá na Palestina. E cogitamos, eu mais cético, obviamente, com a questão do Estado, cogitamos, ah, beleza, vamos ver, vamos ver que hora que eles vão mandar essa porra desse avião. Os dias foram passando, foram passando, parece que o primeiro avião pegou o pessoal lá, a embaixada nem aí para a gente no WhatsApp. Ah, primeiro avião para quem tem pedigree, né? Para quem tem pedigree, virar lata não vai nesse primeiro avião, né? É, para quem tem pedigree, né, cara? E... avião da Lei Rouanet, né? Para quem vê assim. Enfim, nós esperamos, acredito que, dois dias, sim, foram dois dias e nada, porque também nos estranhou o fato de Israel tomar esse laço do Hamas, né? Nós temos Israel aí como uma grande potência militar da região, amparada, né, pelos Estados Unidos e uma inteligência fortíssima e que deixou isso acontecer, deixou, entre aspas, isso acontecer e demorou demais para começar uma contra-ofensiva, uma reação, né? Isso, o próprio palestino lá de Belém, que estava no hotel conosco, também estranhou, né? Então, cara, eu não vou esperar o Estado, falei para o cara e para o meu brother, né? Eu falei, não vou esperar o Estado, acho que nós temos que bater em retirada daqui, vamos ver se os checkpoints estão abertos, vamos para Jerusalém. De Jerusalém, a gente, a gente ouviu, né, rumores de que a fronteira com a Jordânia ou a fronteira com o Egito, lá mais perto de Eilat, estavam abertas. Então, a gente tinha essas duas opções, saímos, pegamos um táxi, passamos o checkpoint, depois pegamos uma carona, fomos ao centro de Jerusalém, isso está documentado no meu último vídeo, né, da fuga da guerra, e iríamos ficar num hotel lá na frente do Domo da Rocha, onde o couro também estava comendo, né, as tensões estavam muito grandes, imagina que o próprio militar israelense também está com os nervos à flor da pele, ele vai primeiro atirar para depois perguntar, né, os ataques à faca que são cotidianos lá na briga deles, poderiam se intensificar, e o próprio dono do hotel lá de Jerusalém falou para nós, cara, não fiquem aqui, eu vou chamar uma van e vão embora o mais cedo possível, o mais rápido possível, né, saímos, pegamos uma van, cara, as estradas estavam vazias, né, era um toque, parecia um toque de recolher, as estradas estavam vazias, o território é muito pequeno, então, de Jerusalém até a fronteira com a Jordânia, nós levamos aí uns 50 minutos, e por 10 minutos a fronteira estava fechada, isso, nós estávamos numa fronteira perto de Jericó, e Jericó é território palestino, achamos um kibbutz, põe um bom lugar para você se refugiar à noite, um kibbutz, que foram majoritariamente os lugares onde o Hamas entrou matando as pessoas, um kibbutz refugiando, a Palestina, não, não, é um kibbutz, era um kibbutz ao lado de Jericó, ou seja, que belo local, mas era o único local que a gente poderia ficar, ao chegar nesse kibbutz, a gente parou, tipo, uns 15 metros antes da portaria, os civis completamente armados, os civis com fuzil AR-15 para tudo o outro lado, tá, a gente já saiu da van fazendo assim, cara, falando assim, cara, a gente é turista, né, nossas mochilas, cara, eles pegaram todos os nossos mochilas, olharam tudo, pediram desculpas, e aí eu falei, cara, não, fica tranquilo, vocês estão numa situação que a gente costumeiramente não vive, né, a não ser quem é do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro vive, aí, aí sim, aí o cara tá preparado, o cara até desenrolava com um dos lados ali, né, e, enfim, nós estávamos com três gregos também que estavam no hotel com a gente, num albergue com a gente em Belém, e eles queriam muito esperar a embaixada deles, eu falei, cara, meu governo nunca fez nada pra mim, não é agora que vai fazer, ou vocês vão com a gente, ou, sei lá, a gente vai sozinho, eles acabaram indo, passaram também, a embaixada dos gregos ainda respondia a eles com um pouco mais de decência, mas também não iam resolver a vida dos caras pelos próximos dias, então nós passamos a noite escutando os fogos, enquanto o Hezbollah também já estava se assanhando na fronteira, na fronteira com o Líbano, porque quando uma guerra começa a surgir, parece que todos os outros líderes, todos os outros amigos, também ficam excitados pra mostrar a sua demonstração, pra fazer a sua demonstração de poder, é assim em qualquer lugar do mundo, você vê a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, quando isso começou a fervilhar, outros conflitos menores também já começaram a ganhar alguns holofotes, quando o general, o presidente, o ditador, começa a pegar no microfone e falar assim, ó, escuta aqui, aqui também, tá vendo lá? Aqui também acho que vou começar uma brincadeira, porque meu amigo lá começou, então, cara, sinceramente, é um GTA da vida real, é uma briga de gangue, cada um com seus aliados, e a gente tá ali, tipo a velhinha pronta pra tomar um soco do personagem, né? Então, conseguimos dormir nesse kibbutz, ficamos nervosos e tal, bebemos umas cervejas lá pra poder amenizar a tensão, eu não consegui dormir, só descansei, e no outro dia de manhã a gente pegou o carro e foi pra fronteira com a Jordânia, e de lá a gente conseguiu ir pro aeroporto lá de Amã, pegamos um voo e chegamos ao Marrocos. Dois dias depois que eu estava no Marrocos, vem uma mensagem da Embaixada Brasileira de Tel Aviv, falou assim, ah, somos da Embaixada e tal, queremos saber se você ainda tem interesse no voo de repatriação. E aí eu falei assim, não, decidi, cara, tá no meu WhatsApp isso, não, decidi que vou permanecer aqui e vou me juntar às forças de Israel para combater nessa guerra. E aí os caras nem, os caras nem aí pra mim, nem falaram, nem tchau. Esse cara é o fã, depois eu mando o print pra vocês ali. Ah, boa, cara, boa. Quando lançar o episódio, tu bota o print lá no teu Instagram. Exatamente. Vou botar, vou botar. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadamanvisível.com.br barra BTC. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. voltamos ao episódio. Bom, daí tu foi para o Marrocos e daí tu fez a viagem que tu tinha programado com as pessoas? Sim. Aí chegamos no Marrocos, acho que foi no dia 10 a gente saiu da guerra. Acho que no dia 12 a gente estava no Marrocos. Saímos pela Arábia Saudita e chegamos ao Marrocos. E dali, eu acho que três ou quatro dias depois começou a chegar o nosso pessoal. Nosso pessoal também estava estranho, nervoso, falando assim, cara, o que vai acontecer? Será que o Marrocos também tem perigo? Porra, será que os caras vão chegar a tempo de fazer a expedição? Mas deu tudo certo e aí a gente tocou o baile. E aí a gente ficou com aquela história, né, cara? Você já foi para uma guerra? Eu já fui. O terror, o terror de quem não gosta de mim agora é isso. Tem que me aturar falando assim, cara, sou veterano de guerra. Claro, obviamente, brincando, né? Mas enfim... Cara, eu só tenho mais um assunto ainda sobre essa guerra que é só mais uma pergunta. Sobre o... Sobre Gaza, né? Tu já esteve em Gaza das outras vezes? E tu nunca foi? Não, não. Em 2019, quando eu fui para o Egito, eu fui ao Egito pela primeira vez, eu tracei um plano para ir para a Rafá. Rafá é a fronteira entre Gaza e o Egito, que é por lá onde está a Esquandron, está passando ajuda humanitária, né? Ali hoje é um... Talvez seja o grande ponto de tensão no mundo seja a Rafá hoje, né? Porque é onde Israel está encurralando o pessoal de Gaza, né? Porque Israel avançou, né? E Rafá, e a borda ali com o Egito, é o ponto final de Gaza. Eu tive muita vontade de ir, mas infelizmente não consegui naquela oportunidade. O norte do Sinai, que é onde fica Gaza, né? É uma região... Se o Egito tem uma região que é desaconselhável, é o norte do Sinai. Porque ali ainda tem alguns focos de resistência terrorista, né? De grupos armados e tal. Muito bem. Eu tenho uma pergunta que é genérica sobre qualquer desses locais que tu visita. O que que tu acha que constitui tipo as características de um povo? Porque é muito interessante como as pessoas verdadeiramente são diferentes em cada regionalidade, enfim, daí tem diferentes maneiras, né? De se diferenciar as pessoas, seja etnia, seja religião. Mas tipo, o que que constitui a cultura local? Por que que as pessoas se relacionam de uma determinada maneira em um determinado local? Porque tu já visitou tanto lugar e tu vê como as pessoas são diferentes ao mesmo tempo. A gente tem compartilha características humanas, mas eu fico curioso se uma pessoa que mora num terreno, num lugar com tanto conflito, por que que ela não tenta ir embora? Por que que ela gosta de ficar lá apesar disso? E eu falo isso como alguém que gosta de morar no Brasil, sendo que no Brasil eu tenho vários problemas. Então, como é que tu enxerga isso, Marcos? Então, veja bem, eu sou um entusiasta das coisas locais. Vou dar um exemplo bem popular. Eu brigo muito quanto a isso. E vocês que são do Rio Grande do Sul, vocês têm, nesse quesito, vocês dão aula para nós. Por exemplo, futebol. Cara, no Rio Grande do Sul, você torce para o Grêmio, para o Inter, o pessoal aqui em Caxias do Sul torce para o Caxias, para a Juventude, lá em Pelotas, para o Brasil. Vocês são fervorosamente pró isso. Por quê? Porque é a vizinhança de vocês. Cara, é aqui que eu posso mudar. É aqui que eu posso comparecer. Eu não fico atrelado ao que uma mídia geral, tipo Globo, nos empurra. E aí eu vou falar do meu estado, que é Santa Catarina, usando ainda o futebol. No meu estado de Santa Catarina, todo mundo torce para Flamengo e Vasco. E aí eu torço lá para o time da minha cidade, que é o Marcílio Dias. Eu fico puto da cara com isso aí. Eu entendo, o cara pode ter o time dele, o time grande dele, enfim. Mas, cara, pensamentos regionais, ele, quando é bem aplicado esse pensamento regional, quando você consome as notícias da sua cidade, do seu bairro, você tem mais capacidade de transformar a tua realidade, cara. de ser mais participativo nas coisas que efetivamente são necessárias. Não adianta eu ficar olhando, por exemplo, notícias de uma maneira global sobre São Paulo e Rio de Janeiro, que é o grande epicentro do Brasil, e não saber do que está acontecendo aqui em Santa Catarina. Porque, assim, de forma generalizante, o pessoal de lá, desses grandes centros, nem sabe, às vezes, que a gente existe. Então, se a gente não fazer por nós mesmos, isso não vai ser transformado. Então, o que eu penso, cara? Eu penso que, quando o sujeito está inserido nas coisas que estão ao redor dele, ele consegue transformar as coisas. Dito isso, eu sei que é uma ideia bastante utópica. Caso contrário, não teríamos quase 200 países no mundo. teremos 2 mil países. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Brasil. Cara, culturalmente, somos extremamente diferentes um do outro. Aí vai por questão de... Crença até é uma coisa um pouco mais homogênea, mas questão musical, questão gastronômica, a cultura de forma geral. Se pegar o Brasil do Sul ao Norte, Leste, Oeste, é tudo muito diferente. Não que não possamos formar uma única nação. Eu não estou aqui falando... Porque, geralmente, quando você fala um troço assim, as pessoas... Sabe que você é do Sul, por exemplo. Aí já pensei, olha ali, o cara é um preconceituoso. Não, cara. É, é separatista. E também acho que não há nada de errado em pensamentos separatistas, até porque já tivemos várias revoltas separatistas separatistas em vários cantos do Brasil. Primeiro ponto. E não acredito que essas revoltas separatistas fossem geradas com o intuito de dizer que o que é do meu irmão ali é ruim. Não, o cara só quer poder estar no seu ambiente de uma forma um pouco mais vigorosa, com os seus traços culturais mais exacerbados e criando novos centros de transformação. Então, o que eu penso é isso, cara? Penso que culturalmente temos diversos países no mundo. Diversos. Bom, vamos pegar a África. A África aí tem seus 40 e tantos, 50 e poucos estados, nações. Mas, olha, olha quantas tribos, olha quantas culturas tem ali. E as pessoas, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, elas têm que estar sendo, pelo nosso sistema, regidos por um centro e esse centro nunca vai privilegiar todos os seus. Por que o pessoal, por exemplo, da Palestina quer ficar na Palestina? Por que o Paulo gosta de morar no Brasil? Eu não sei por que tu gosta, Paulo, de morar no Brasil. Tu deve ter teus motivos. Eu não gosto, por exemplo. Tipo assim, não é que eu não gosto, eu não gosto nem desgosto. Eu estou aqui, eu tenho minha filha, mas se eu tivesse que morar em outro local que eu me sentisse bem, porra, legal. Eu sempre tive muita facilidade em me adaptar a culturas locais, porque eu gosto disso, mas eu entendo quem não goste, que goste do seu arroz com feijão, não vivo sem, gosto de viajar, mas preciso voltar para a minha casa. Eu não sei se eu te respondi, Paulo, mas basicamente eu acredito nessa questão mais regionalista mesmo, porque, do contrário, cara, você vai ser um ponto, um ponto perdido, mais um. Vamos voltar naquela história de povo, que eu revi o nosso episódio da primeira vez que eu estive aqui, que o povo é aquela denominação de um todo, mas que reduz o indivíduo a nada. Então, se o indivíduo se organiza de forma menor, mais enxuta, ele consegue mais sucesso nas coisas que ele precisa para a comunidade dele. Então, eu sou um pouco mais regionalista. Bom, fui do futebol a geopolítica e talvez eu tenha falado nada. Pronto. Muito bom. Vai lá, Júlio. É, faz sentido isso que tu falou, inclusive pela África, né? A África, eu acho que é um baita, é um baita exemplo disso que tu falou, porque aquelas fronteiras que fizeram foram umas fronteiras que não combinaram com os africanos, né? Os europeus fizeram aquelas fronteiras, tanto é que os caras visem se pegando no pau até hoje, porque as fronteiras não tem nada a ver com as nações que tem lá, com os povos, sei lá, né? Isso é... E esse teu pensamento é algo que eu e o Paulo acho que a gente deve falar desde os primeiros episódios do TAPA aqui, né? Do se preocupar com a coisa local, né? Isso é muito pró-liberdade, né? Isso é o... É o que tu consegue atuar, né? Dentro da tua coisa local, né? Essa coisa do marco, você fica muito... Olha o exemplo do que tá acontecendo aí do teu lado aí no Texas. Olha o exemplo. Exemplo disso, cara. Tá ligado? Esse é o maior exemplo atual, que a gente não tá tendo muita informação sobre isso aqui, tá? Mas, por mídias alternativas, a gente consegue ter um pouco de conhecimento do que tá rolando, né? Então, pô, cara, o Estado tá ali, é o Estado que sofre com aquilo, né? E está se autodenominando ali, brigando por si, né? Aí que tá. Mas daí agora, depois de outubro, tu conheceu o Paraíso na Terra, né? Tu conheceu o Paraíso na Terra, foi lá pra aquela ilha caribenha, e aí o Paraíso na Terra daí deixou de ser o Marcos, é um outro homem, agora é um novo homem. Quem é esse novo Marcos que nós temos agora? Cara, agora, cara, o novo Marcos é um cara que precisa se redimir de muitas coisas que já foram ditas, inclusive neste episódio aqui, então, assim, é uma coisa meio esquizofrênica o que acontece com esse novo Marcos. Ele é fluido, ele é fluido, ele é fluido. É, cara, assim, agora eu sou aquele Marcos que vai pra Cuba com os seus dólares que ele ganhou nessas expedições maravilhosas pelo mundo, ele vai pra Cuba e ele pode postar com orgulho uma hashtag vai pra Cuba, embaradeiro, meu carinho, eu sou aquele jovem, porque, meu amigo, eu fui a Cuba, não tive nenhum problema de saúde, ainda bem, mas se tivesse, eu estaria muito bem amparado, porque cortes, tá, cortes, a saúde cubana é maravilhosa, meu amigo, porque em Cuba todo carro é uma ambulância, porque geralmente o motorista é um médico, cara. Que louco. E aí tu foi nos lugares onde os turistas vão lá, em Cuba? Olha, Cuba, de fato, é um paraíso turístico, né? Eu não teria como viajar por Cuba essencialmente fora do circuito turístico, porque primeiro ou você paga um transporte particular que é extremamente caro, tipo táxis e tal, de uma pessoa que tem um carro e possa te levar, ou você depende da companhia de ônibus estatal, né? Que não é fácil de agendar as viagens em baixíssima demanda, as estradas não são boas, o deslocamento em Cuba demora muito tempo, e se você não tiver um VPN no seu celular ou computador para poder agendar online e fazer o pagamento por cartão de crédito do ticket, você não consegue se locomover com ônibus, com companhias de ônibus, com a companhia de ônibus, né? Do governo. Então, isso cansa bastante. Cuba cansa, cara. Cuba é uma ilha caribenha que tem praias paradisíacas, mas que se você não ancorar em Varadeiro ou numa praia assim e pagar um resort, ficar bem instalado, você cansa bastante, né? Por questão de toda dificuldade, que tudo é muito burocrático, tudo é muito escasso, né? Isso me tirou um pouco da sanha que eu tinha de conhecer Cuba e explorar e, de fato, fazer o que eu me proponho a fazer, que é ir mais na carne, né? Fazer o contato com os locais e, já aproveitando, falar disso. Eu, geralmente, e tudo o que eu falei aqui ainda há pouco, da maneira como eu me porto para consumir a cultura local, eu aproveito muito da conversa com as pessoas e, em Cuba, cara, a partir dos primeiros momentos eu já fiquei com pouquíssima vontade de falar com o cubano. Não porque o cubano é uma má pessoa. Ele é muito educado, ele é extremamente educado, são pessoas muito queridas, mas 100% das vezes que você fala com o cubano vai terminar em choradeira. E, velho, eu não estou lá para fazer caridade, né? Enfim, é triste você não sabe quando é verdade, quando é mentira, mas é um desespero cotidiano, né, que você consegue sentir no olhar do cubano quando está conversando com ele. Com certeza, qualquer aproximação de cubano não... Cara, 90%, não vou generalizar, qualquer aproximação de um cubano com você andando na rua vai ter um interesse lá na frente. seja por remédio, seja por roupa usada, seja por te vender um charluto falsificado. Ah, Marcola, mas, porra, isso em todo lugar do mundo alguém vai te parar e vai te oferecer. Cara, ninguém me pede remédio em outro lugar, nem nos confins mais empobrecidos da África a coisa funcionar dessa maneira. Remédio, roupa usada, porra, cara. Chega um ponto que a dignidade do cubano está arrastada no asfalto, está afogada numa poça de churume. Então, isso incomoda muito, cara. Eu adoraria poder conversar mais com o cubano, conversei com alguns, mas, a partir do momento que eu notei que tudo se encaminhava para essa choradeira final, eu acabei desistindo e não sendo muito vigoroso nisso. e essa choradeira... Vai lá, vai lá, funciona. Não, eu pergunto, será que tem um... Tipo, eles falam do regime? Eles falam do que está à volta? Essa burocracia que tu enfrentou, tu não enfrentou na Mauritânia, não enfrentou em outros lugares, tem algo a ver com o regime político? Com certeza. Com certeza. Muitas das conversas que tive, que consegui extrair alguma coisa... Primeiro, teve uma que foi dentro da casa albergue que estava me hospedando, pessoal que dava de ver que era bastante qualificado para estar naquele serviço, um, inclusive, era advogado formado, mas que hoje trabalhava como camareiro, então era um cara, um senhor com muita coisa a falar, falei bastante com ele, não era um desses que acabava chorando porque ele tinha um emprego razoavelmente bom, os padrões cubanos, mas quando é na rua, Paulo, teve um diálogo com um professor, tomei um café com o cara, o cara também se aproximou com o interesse dele e o cara com os dentes rotos, bastante judiado, era o aniversário dele naquele dia e ele olhou para mim e falou assim, parece que eu estou fazendo 45 anos hoje, cara, mas ele falou com uma autoestima assim, como se eu fosse falar para ele, cara, não, parece que eu tenho uns 40, na verdade, eu me assustei, achei que ele tinha uns 60, judiadíssimo, falou que era professor de inglês e que ganhava um salário assim, que se não me engano agora, daria para comprar, sei lá, um frango, e aí falou da filha dele e isso foi a parte mais tocante desse diálogo, que falou da filha dele e falou assim, cara, minha filha estuda medicina, mas eu preferia que ela fosse puta porque ela pode sair com qualquer estrangeiro, ganhar 30 euros e ficar ok. Então, esse diálogo, ele é muito emblemático e ele explica muita coisa, claro que eu fiz a piada ali no começo de todo carro é uma ambulância porque o motorista é médico, mas no final tem que ser muito triste, cara, você é médico, você estudou para salvar vidas, você tem toda essa engenhosidade para aplicar o teu conhecimento e aqui já não estou falando mais de como é a escola de medicina lá, não estou falando, cara, você é médico formado e tal, cara, mas no final você tem que dirigir uma lata velha enganando o turista, dando voltinha na quadra para justificar os dólares que você pede a mais por uma corrida, então é bastante triste um pai falar que preferia que a filha fosse puta por causa de 30 euros por programa, então, cara, tem algo de errado nessa sociedade tão, né, próspera e florida, né, nessa democracia, urgente, eles, mas o problema é o embargo dos Estados Unidos, Júlio, Júlio, sobre o embargo também tem uma frase desse senhor que é advogado, mas hoje trabalha como camareiro, eu perguntei do embargo, obviamente que eu vou perguntar porque é uma defesa, né, eu estou ali para escutar o lado e eu não quero cegamente ser anti-Cuba e tal, não tem nada a ver com isso, né, mas a gente sabe que essa questão do embargo geralmente é a pérola que os caras usam para justificar esse regime fascínora que está na ilha dos Castro, né, então o cara chegou e eu falei assim, cara, tá, mas o embargo não atrapalha vocês? E eu, cara, de coração aberto, perguntei isso esperando que o cara falasse, cara, não, realmente atrapalha e a gente sabe que atrapalha um pouco, né, mas assim, tem tanta brecha legal e Cuba mostra isso das brechas legais que fazem às vezes o embargo ser apenas uma cosquinha e uma falácia para o governo se manter no poder como ser o inimigo número um, enfim, e aí ele falou assim, cara, e o embargo, cara, e aí ele falou assim para mim, o maior embargo que a gente tem é o embargo interno, ponto. A partir desse momento eu não perguntei mais sobre o embargo. O embargo interno, o que seria o embargo interno? É a sanção que o próprio governo aplica aos seus cidadãos. Olha os efeitos que está botando o teu... O que é isso? Que coisa psicodélica. Antes tinha rolado um efeito, eu não tinha entendido porquê. Ele fez assim e daí... Mas por que ele está entrando com efeito automático? Não sei, mas... É a primeira vez que acontece isso. Com efeitos especiais. Cara, isso aí pode ter relação com a crise dos mísseis. Pode ter relação com a crise dos mísseis. Não vou falar mais nada não que está explodindo o negócio. Cara, mas é triste assim, a situação deles. É triste uma perspectiva de saída disso? Porque quantos dias tu ficou lá, cara? Tu ficou... Tu conseguiu viver o quê? 18 dias. Eu fechei essa viagem muito antes de eu ir trabalhar na África. E daí na minha... Eu sempre uso a minha volta para dar uma passeada por um lugar que eu não fui ainda. E especialmente essa de Cuba, eu tinha outros objetivos que era formar expedições para lá, começar a fazer um estudo de campo e também gravar uma possível terceira temporada do clandestino, que é a minha série, em Cuba, após a Mauritânia. Então, cara, mas eu meio que andava broxado pelas ruas de Cuba. Não queria nem fazer muito contato. Então, fiquei 18 dias lá. Cara, 18 dias é muita coisa em Cuba. Olha aí. Enorme. Coisa bizarra isso. E eu não estou apertando nada aqui, tá? Não, é algum ato teu que faz isso. Tá, mas é algo ativado no teu Zoom. No Zoom dele. Exato. Mas olha lá. Está bonito, está lindo. Não tem problema. Vou ficar meio paradinho aqui. Enfim. E aí, 18 dias é muita coisa em Cuba, assim como 10 dias na Coreia do Norte também é muito, né? Eu falamos na outra ocasião aqui também que, cara, chega um momento que você não tem mais o que ver, sabe? Cuba é pra você que tem dinheiro. Hoje está muito barato ir pra lá. Os caras estão completamente quebrados, empobrecidos. Um dólar, eu acho que é 170 cubanos quando eu estava lá. Já deve estar muito mais, né? E pra você ter ideia, você compra uma cerveja gelada na rua por 120, 130. Então, cara, uma cerveja gelada na rua, 3, 4 reais. Agora eu estou rapidamente formulando isso. Então, cara, está tudo muito quebrado, muito barato. Então, pra quem vai com dinheiro realmente é um paraíso. Agora, se você quer destruir Cuba, eu vou dar... Se tem algum ditador aí com vontade de conquistar uma nação e de destruir Cuba realmente nos ouvindo, cara, tire o rum e tire a música. Acabou o cubano se não tiver álcool e música. Acabou. Acabou o cubano. Parece que é uma nação que vive essencialmente de trago e música. Talvez pra se anestesiar. Porque Cuba parece uma grande colônia penal. Quando eu caminhava pelas ruas de Havana Vieja, que foi o local que eu fiquei, que é a parte daqueles casarões destruídos ali de Havana, fiquei bastante tempo lá, caminhando por ali, vendo como a vida acontecia, acontecia do mesmo jeito todos os dias, praticamente. Eu senti aquelas pessoas, não sei se vocês já leram o livro Papillon, que é borboleta, se não me engano, em francês, que é a história de Henri Charrier, é a história de um cara, de um apenado que saiu da França, a França mandava seus presos mais, seus presidiários mais perigosos que uma colônia penal na Viana Francesa, numa ilha, Ilha do Diabo, um troço assim. então me fez muito, me parecia muito aquilo, cara, me pareciam cubanos com liberdade, liberdade condicional ali, que você, beleza, você sai, vai pra rua, tenta ganhar teu dinheiro, e à noite você volta pra tua casa totalmente quebrada, destruída ali, porque você tá numa ilha, você não tem pra onde ir, então me parece uma grande colônia penal, cara. Que loucura, não é à toa que eles se atiram em barcos improvisados pra tentar chegar nos Estados Unidos, né? Exatamente. Mas, Marcos, eu vejo nos teus stories ali que tu tem vários atritos com os guerreiros de internet de esquerda, especialmente, que eles, se algum deles se prestar ou ver esse episódio, eles vão dizer que tu tá mentindo, que não é verdade, que tu tá fazendo uma, enfim, enviesado e tal. Como é que é lidar com isso? Porque tem inúmeras provas, bom, é só olhar os barcos das pessoas improvisadas tentando fugir daquele lugar. Como é que é lidar com esse nível de negação da realidade, especialmente pra alguém que nem tu que vai lá na ponta e conhece tanto a realidade desses locais? Como é que tu enxerga essas pessoas que te respondem dizendo que tu que não sabe? Cara, inventaram o terraplanismo, né? Tentaram anexar o terraplanismo em pessoas como nós, né? Que são amantes da liberdade, que são libertários, que têm uma visão política mais de abrangir mercado e tudo mais, né? Tentaram colocar essa coisa tosca, ridícula, né? Tentaram colocar um adesivo da gente da terra plana, né? Enfim, mas esses caras vivem na terra plana deles. Só que a terra plana deles é pior que a nossa. A terra plana deles não tem comida. Então, assim, são pessoas caricatas, né? Existe o caricato, que daí você pode dar risada e tal, mas existe também o mau caráter. O mau caráter, né? Não é à toa que nós elegemos novamente esse cara que está aí no poder depois de tudo que foi provado que esse cara fez e que continua fazendo, né? Agora, perdão de dívida de Odebrecht, esse coluio com o judiciário e os fascistas somos nós. Nós somos fascistas. Claro, não, eu sou fascista mesmo, cara. Sou fascista mais antifascista do mundo, né? Enfim, esses caras às vezes é arrumante. Eles vão te encher o saco lá? Eles vão te encher o saco? Eles enchem o saco. E aí, cara, agora está uma prática um pouco mais comum porque a conta cresceu, né? E aí tem aquela também, né? Se tem hater é porque está fazendo sucesso, é porque está bom, né? E, cara, eu não me incomodo. O pessoal que me segue já há mais tempo já fala, cara, como é que tu aguenta lidar com esses caras? Eu faço disso uma grande limonada, Júlio, porque a partir do momento que eu publico um vídeo, publiquei agora o mais recente é da fuga de Israel. Vão lá assistir também, galera. E aí, cara, vai lá o camarada e começa a falar um monte de merda, né? Esse cara é mais enviesado à esquerda. E eu não fecho portas para a galera de esquerda, inclusive, cara, o meu conteúdo de viagem é amplo, é para todo mundo, né? Mas você tem que ser minimamente civilizado e tem que ter um... Não pode ter desvio de caráter, né? Só que eu estou fazendo disso uma limonada porque os comentários mais ridículos desses caras eu estou fixando em todas as publicações. E aí, quando eu fixo o comentário desses idiotas, porque eles têm que ter votos, esses caras não podem ser censurados. Eles têm que ter liberdade para mostrar o quão imbecis eles são. E aí, na minha página, se você se comportar dessa forma, você vai ser fixado no meu post e automaticamente o meu exército de fascistas vai marchar para o front para te aniquilar. E aí, cara, fica ali... Cara, é uma grande zoeira, os comentários ficam às vezes melhores que os posts. e, cara, e aí engaja, fica lá com 500 comentários numa má publicação e eu me divirto, cara, eu me divirto. Sinceramente, é divertido. Não é aquela coisa de propagar de nossa, eu sou fodão. Não, eu realmente me divirto com esses caras. Muito bem. No podcast que eu ouvi para me preparar para essa gravação, no Podbar, vai botar nas notas esse episódio, tu estava de um ano e pouco atrás do podcast e tu tinha tu fala no início que você estava com 20 mil seguidores no Instagram e agora você está quase 70 em um ano e pouco. Conta aí para nós qual é a mágica. Cara, a mágica é você se embrenhar nesse trem de minério de ferro, cara, fazer bons vídeos e mandar ver, cara. Foi isso, foi isso. Embora eu já tivesse ido para o trem da Mauritânia, cara, acho que eu já fiz cinco vezes esse trem. Acho que na terceira ou na segunda vez eu fiz um vídeo e aí, cara, foi passando de mão em mão que tinha um pouquinho mais de influência na internet, provavelmente, e caiu no gosto. E aí eu fui parar em 70 e poucos mil e toda vez que eu faço stories hoje eu caio mais, porque são pessoas que às vezes nem sabem por que está seguindo o cara e aí o cara, hoje a gente está com essa de que eu não posso mais conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim. Tudo que o Paulo falar aqui tem que ser 100% do que eu acho que é, senão eu vou achar o Paulo um merda, tá ligado? E essa geraçãozinha que não sabe conviver com o não, né? Parece que é gente mimada, né? E felizmente a minha filha já é de outra geração, felizmente eu educo ela com bastante não e vai ter que aprender a conviver, até porque a gente pode mudar o nosso pensamento, né? Como eu mudei depois que eu fui para Cuba e acho que o Cuba é maravilhosa. Mas enfim, cara, esses caras, bom. Isso acontece, isso é fenômeno do Instagram, a gente também na época do Bolsonaro, na época da eleição veio um monte de seguidor para nós, que aparentemente eram bolsonaristas, depois começaram a ver a nossa posição política de fato, começaram a ir embora, esses ciclos ocorrem. E tem assim, o pessoal acha que eu sou mais de direita, eu não me coloco num rótulo assim, até porque eu não gosto de governo nenhum, não sou fã de político, mas eu passo menos trabalho, o pessoal de direita é mais de boa, é muito mais de boa. O cara de esquerda é chato demais, é chato demais. Ele quer mudar o mundo, tem o esquema do esquerdo que ele quer o mundo, tem que virar ali o que ele acha. É, cara, assim, falou-se tanto do tiozão do Zap, das tiazinhas do Zap, que era uma pior coisa do mundo, mas agora está aí, cara, o cara que é do bem, mas é racista, que é tudo isso que eles falam. Então, assim, depende quem fala, né? Depende quem fala. O animal, esses dias aí, olhou para uma negra no palco e falou que ela devia batucar os tambores lá, sei lá o que ele falou, né? Ele pode falar, né? Ele pode falar, né? E aí o cara que é do bem lá, o cara que acha que vive num mundo de unicórnio, nos bloquinhos de São Paulo, né? É super cool. aí, nesse momento, ele não, ele não, ele não tem opinião formada, né? Ele vai achar um negócio para passar o paninho dele. Enfim, é uma incoerência e um mau caratismo, assim, abissal. E o, e esse aumento de audiência que tu teve aí no Instagram, resultou em aumento de vendas de livros e tal? como é que estão os teus livros? Cara, os meus livros nunca pararam de vender. Eu não uso a minha rede social para ficar sempre falando, ah, compre meus livros. Eu assim, cara, quando eu vejo que baixa um pouco venda, eu vou lá, relembro a galera, publico uma página, porque eu não tenho essa pretensão de fazer uma coisa puramente comercial, 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 claro que eu quero vender meus livros, eu quero que meus livros sejam lidos, porra, eu fiquei até feliz que você falou que você leu o meu livro, Paulo, e eu quero, cara, quero que as pessoas leiam e gostem, não gostem, né? E, cara, eu acho que assim, vender mais, eu não tenho muito essa régua, mas ele nunca parou de vender, e isso é muito bom, porque eu tenho dois livros, já era para ter o terceiro, já era para ter o quarto, mas procrastinei, né? e assim, ele nunca parou de vender, e isso para mim já é ótimo, que continue vendendo, e eu tenho certeza que quando eu lançar um terceiro, vai vender bastante, é uma publicação independente, tenho muito orgulho disso, cara, porque a forma como faço isso, né, eu acho que justifica bastante o nosso pensamento aqui, nós três, né? Cara, a forma independente, cara, dou nota, não quero saber, cara, vai lá, compra meu livro, manda para tua casa, única dependência do Estado que eu tenho é mandar ele pelo correio, mas... Obrigado. Só para quem está ouvindo aí, a dedicatória do Marcos, que eu gostei demais, é Grande Paulo, sigamos desfazendo o nó da forca que é o Estado, me ganhou já a dedicatória. Ô Marcos, mas também, tu não tem só, tu não tem só teus livros, tu tem todos esses programas de viagem também que tu consegue pelo... pelo teu procedimento. Sim, sim, tem... Não, pode ir, pode ir. Não, não, vai lá, vai lá. Ah, eu tenho meus dois livros, tenho as expedições, que eu trabalho para uma empresa que tem alguns destinos pelo mundo, né? Eu faço o Tour Leader e tenho a minha expedição exclusiva da Mauritânia, que daí sou só eu. Inclusive, a última turma, a última turma foi fantástica e, cara, vendo a personalidade de todos que compuseram essa última turma, eu cheguei lá em Casa Blanca no nosso apartamento, olhei para cada um deles e falei assim, tá, peraí, peraí, olhando o que eles estavam falando, porque geralmente, cara, tem pessoas de vários espectros, né? São pessoas que têm grana para pagar, então nós temos hoje uma bolha muito elitizada que é dessa galerinha meio do bem e tal, que eu também convivo e não tenho problema algum, mas, cara, quando eu percebi que aí tinha uma agiota de Bitcoin que mora lá em Portugal, a Isna, falei, caralho, a gente falando, é a agiota de Bitcoin, aí tinha o Fabrício Sanfelice que eu acho que é da última de vocês, cara, tinha o Fabrício, aí tinha um tatuador aqui de Bento Gonçalves, o outro aqui que é dono de uma pizzaria, eu falei, cara, rapaziada, me desculpa, isso aqui não é uma expedição mauritana, isso aqui é a primeira convenção de fascistas realizadas no trem da mauritana, velho, o que é isso? O que é isso? Nós não vamos ter nenhum discursinho do bem aqui, nenhuma problematização, porra, que coisa mais chata, cara. Bom, enfim, e aí foi dessa galera assim, eu fui contar essa história e eu perdi o ponto da tua pergunta, Júlio, desculpa. Não é que daí tu tem as tuas turmas de viagem. E tem outro que é a produtora essa que é a clandestina. Isso, aí o clandestina é outra pegada tipo dos livros, né, o que que a gente fez. Eu provavelmente não contei isso no outro episódio. Nós gravamos uma série chamada Patagônia, né, são três episódios, cara, a série ficou belíssima, somos em três, e fomos lá, fizemos imagens, cara, a gente nem, a gente só teve a vontade de ir, depois quando a gente voltou a gente falou, ah, editar essa porra toda, foda-se, não dá nada. Cara, aí o Maurício, que é um dos diretores, falou, cara, ele editou um clipe bonito pra caralho, ele falou assim, cara, olha o que a gente tem na mão, velho, nós não vamos fazer, pois bem, fizemos, ficou uma obra de arte, modéstia à parte, assim, ficou muito bom. Vou mandar pra vocês, inclusive. Boa, vou botar nas latas. E totalmente independente também, né, e aí o que aconteceu, cara, beleza, fizemos, editamos, ficou lindo, ficou um filme, né, cara, onde é que a gente vai colocar isso, cara, no Hotmart? A gente queria mesmo era vender pro Netflix, botar dinheiro no bolso e continuar fazendo. Não deu. Não deu. Cara, eu já tinha essa experiência do independente, falei, Luzada, se a gente vender menos que mil, vocês podem me arrastar, botar num carro, uma corda assim, me arrastar, eu garanto que a gente vende menos que mil. Pô, tô acostumado a vender livro, né, Paulo? Então, porra, um filme, óbvio que eu vou vender mais que mil. Cara, ele vendeu muito mais que mil. E conseguimos parceiros pra fazer produtos, tipo uma tábua de churrasco com a nossa marca, uma faca com a nossa marca, roupa com a nossa marca, conseguimos parceiros assim, tudo na independência mesmo. Só que nós tínhamos o problema de, cara, qual plataforma vai vincular isso? Cara, a gente foi lá e deu um balão no YouTube. Colocamos o vídeo lá num link escondido do YouTube e começamos a fazer as vendas, a série, a temporada custa 30 reais, o Paulo quer comprar a série. Ele vai lá no Instagram e fala assim, rapaziada, eu quero comprar. Falei assim, Paulo, me dá o teu e-mail Google, aí eu vou lá, cadastro o e-mail Google e libero lá depois do teu Pix e só você vai ter acesso a essa série. Só quem tá lá cadastrado. Então nós fizemos o nosso próprio streaming utilizando o YouTube. Ah, a gente vendeu já perto de 2 mil, aí mais os parceiros e tal, a gente conseguiu uma grana, cara, que a gente tentou vender pra Cervejaria Patagônia, título de curiosidade, tínhamos várias reuniões com eles e nunca recebemos o não. E aí a gente pediu acho que 80, 90 mil. E aí os caras, não, eu fiquei puto da cara, os caras não responderam, eu fiquei puto da cara e falei assim, rapaziada, vamos por nós mesmos. Cara, a gente levantou perto disso, sozinhos, vendendo e com os nossos parceiros aí, e a gente pegou toda essa grana e gravou o Mauritânia, que daí é uma viagem que tem muito mais custo do que Patagônia, né? E a gente pegou toda essa grana e jogou lá na Mauritânia. Cara, agora foda-se, aí deve sair esse ano. Só que eu já tinha muito porque é um projeto independente, todo mundo tem seu trabalho diferente, um mora na Patagônia, outro mora no Paraná e eu moro aqui perto de Caxias do Sul. Enfim, mas esse ano vai sair. É o teu prazer de mandar pra vocês aí. Boa. Muito boa. Cara, a gente tem a pergunta de patrões aqui, mas antes eu tenho uma última pergunta tua agora, sem comprometimento nenhum, assim, completamente futurologia dos dois lugares que nós falamos. aqui. Gaza e Cuba. Gaza. Israel vai ficar lá, não vai sair mais? Essa é a minha pergunta. O Israel, Israel entrou em Gaza e não vai sair mais? Aquilo de lá vai ficar eternamente Israel? E Cuba? Vai cair o regime em algum momento que a gente vê aqui? Nós aqui, estamos com os nossos quase 40, a gente vai ver na nossa vida... Tá, Fux, se tu não tem quase 40, desculpa. Fux tem mais perto de 30. Se a gente vai ver o regime cubano cair... Cair na nossa vida de Cuba e Israel... Se Israel vai sair de Gaza ou vai ficar lá pra sempre agora? Tá. É... O Hamas... É achismo, tá? Só pra dizer. É achismo. Mas é aquela também, aquela aposta boa de fazer, porque se eu acertar, depois eu posso... Olha lá, olha lá no episódio dos gorilas. Eu falei, cara, eu falei, palpiteiro. Enfim, palpiteiro, o Hamas vai ser aniquilado. Um novo grupo terrorista vai ganhar proeminência após essa aniquilação do Hamas. Israel não vai sair de Gaza. Os problemas que já vemos continuarão quanto cotidiano e não quanto guerra, porque a guerra um dia vai acabar. E... Tudo vai ser transferido pra pontinha do Mar Vermelho, ali onde está o conflito hoje dos rutis, ali, porque essa região é uma mina de ouro, né? Da travessia do Mar Vermelho, ali. Então, esses conflitos, acredito eu, que com a dissolução aí do Hamas, eles vão ser transferidos lá pra ponta da Península Arábica, lá no... Agora me fugiu o nome do Iêmen, ali no Golfo de Áden. Acho que vai acontecer isso. Já está se desenhando isso. A outra pergunta sobre Cuba. Ah, cara, o Paulo tem 40 anos, né? Tu falou, mas... tô com 38? Acredito que sim. Acredito que sim, cara. Acho que não vai durar muito tempo. Até porque eu tenho uma notícia. Che Guevara está quase morrendo. Che Guevara vive apenas no seio de seus apaixonados que cultivam um namoro à distância com a democracia cubana. Porque esse amor só existe porque é um namoro à distância. Veja bem, Che Guevara está na nota de 3 pesos. 3 pesos não vale nada. Não vale nada. Isso aqui é um souvenir. É um souvenir. E o cubano... Eu passei 18 dias lá. Eu contei quantos cubanos eu vi com camiseta do Che Guevara. Oito. Oito cubanos. O resto é alegoria, é souvenir pra pendurar em casa, né? Revistinha Playboy pra masturbação do jovem de esquerda e assim por diante. Che Guevara está morrendo. E acredito que o regime cubano deva cair. Boa. Ou pelo menos amenizar. Excelente, cara. Quer fazer a primeira de patrão aí, Fulhu? Sim. Então, pra quem não sabe, os membros da nossa comunidade pagam um pouco a mais pra mandar perguntas pros nossos convidados. Temos a pergunta aqui do Arthur Weiler. Marcos, durante a sua presença em Israel, qual percepção as pessoas têm sobre o governo de lá? Cara, eu não... Eu fiquei na Palestina, né? Fiquei ali em Belém. E como eu fiquei ali só durante esse... A entrada e a formulação de um plano de fuga, eu não entrei nesse tema, né? Até porque eu não conheço... Dessa vez eu não falei com nenhum israelense, né? Então, eu não sei. O que eu acho, cara, é que Benjamin Netanyahu, ele demorou, ele fracassou ao deixar que isso acontecesse, deixar entre aspas, tá? Eu tô acusando ele que ele abriu os portões de Gaza pra isso, não me entendo não, mano. E ele só vai conseguir uma reviravolta, obviamente, se ele vencer essa guerra, né? Agora, eu não sei, cara, sinceramente, não sei responder essa pergunta, porque eu não tenho tanto trato assim com o israelense, não tive, especialmente agora, nessa mais atual, não tive agora, cara. Qualquer coisa que eu vá responder, posso falar uma bobagem. Perfeito. Tem uma pergunta do Rafael De Barba, que é mais ou menos o que a gente já conversou, mas tem um ponto a mais. Marcos, sobre Cuba, como você vê a percepção dos moradores quanto à realidade em que estão inseridos? Um cubano, tem noção de que a vida pode ser diferente? Ah, tem, tem. Tem porque Cuba não é um estado como a Coreia do Norte, né? Cuba é um estado fechado pra você sair de lá, né? Ou se você tem dinheiro, você compra num passaporte e você consegue sair, né? Mas dinheiro lá é muito escasso, né? pra esse fim. Agora, o cubano, ele tá completamente inserido no modo de vida ocidental, Agora falando, tirando de perspectivas de comunismo e capitalismo, né? Ocidental nesse sentido, Tá a poucas milhas de Miami, todo cubano conhece a história de alguém que fugiu e prosperou, todo cubano conhece a história de algum atleta que foi brigar por medalha e, na verdade, venceu a Olimpíada ao não retornar ao país e, por esse motivo, o cubano sabe que a realidade lá fora é muito melhor do que a realidade interna, né? hoje você caminha por Cuba e você vê camisetas da NBA, bandeira dos Estados Unidos, uma coisa que me chamou muita atenção em Cuba é pouco, pouco militar na rua, não tem, cara, o exército eu só vi quando passei perto do Palácio Presidencial, você não tem, né? então tudo lá é muito controlado, é muito seguro realmente de fato porque a pessoa sabe que se ela mijar fora do pinico ali é 20, 30 anos de cana numa cadeia cubana e se nas ruas já é difícil a vida imagina dentro de uma cadeia, né? Então, é isso. É a pergunta final aqui do Friam Capistã. Marcos, nosso carioca querido da nossa comunidade. Marcos, compare a tensão em Gaza e Israel com o Rio de Janeiro. Ele mesmo fez a piada dessa vez, não foi a gente. Cara, acredito que a diferença é que lá não tem carnaval, acho que só essa é a grande diferença. acho que é essa a grande diferença. Não tem carnaval lá. Deitados carioca, a gente tira a salva deles, mas todos os estados são seus problemas, só alguns tem mais que outros. Olha, cara, para o Rio de Janeiro, a gente está vendo o Bukele lá em El Salvador, sem que ele terminar o mandato, seria interessante ele escandatar o governo do Rio. Para ser preso, para ser preso, é todo o governador do Rio de Janeiro preso. Ele ia construir a própria cadeia. É, exato. Muito bem. Marcos, muito obrigado pelo teu tempo, parabéns aí pelo teu trabalho, é muito divertido e elucidativo, ensina bastante sobre a realidade do mundo que a gente não vê. E então, considerações finais e dica de livro, por favor. Caras, é um prazer, cara, estar aqui. Quando o Paulo me chamou, fiquei muito feliz. Há tempo que eu não participava de podcasts, eu gosto muito de conversar, especialmente em podcasts que são mais abrangentes. Eu não gosto de ficar falando só sobre viagem, por exemplo. Aqui não, aqui a gente pode bater um papo, ser ácido, dar os nossos pontos de vistas, formar mais opinião, concordar, discordar. Vocês têm uma comunidade muito massa. Eu sou consumidor do produto de vocês, então, para mim, cara, é fantástico estar aqui sempre que vocês quiserem, sempre que tiver algo novo e interessante na minha vida, estar à disposição de todos os ouvintes de toda a comunidade do Tapa. Gosto muito mesmo. Sobre meus livros, eles continuam à venda no meu Instagram, arroba mdlacumbre, só chegar lá, mandar uma mensagem, a gente manda o livro para todo o Brasil, os livros para todo o Brasil sobre minhas viagens idem, agora vou lançar Mauritânia, vai ter Egito, vai ter Guatemala, vai ter Patagônia, então, eu sempre estou guiando a galera lá. Uma experiência bastante imersiva nesses lugares, vale a pena. E é isso, meu povo. Se pediu dica de livro, isso, dica de livro, mas pode ser os teus livros. Não, dica, não, vamos, já vendi o bastante, né, e hoje eu tive um merchan feito por ti, e aí, esse review aí vale ouro, cara. Julio, se tu tiveres alguém que esteja indo te visitar aí no Colorado, me manda um endereço que eu mando para essa pessoa, essa pessoa te leva o meu livro, tá? Combinado. para tu degustar aí também. Eu tenho um endereço no Brasil, eu te passo um endereço do Brasil quando eu for. Maravilha. Maravilha. Agora, o livro que eu vou recomendar a todos aqui é um livro de um autor cubano chamado Pedro Juan Gutierrez, é um cara que é um dos meus mentores literários, né, eu gosto muito dessa veia marginal, literatura suja, Bukowski, John Fante, Hunter Thompson, e o Pedro Juan Gutierrez é um autor cubano que praticamente esculpiu Cuba no meu cérebro antes de eu ter ido para lá, e ter ido para lá foi como estar nas páginas do livro dele, ele fez isso de forma magistral em O Rei de Havana. O Rei de Havana é a história de um jovem que cresce obviamente em Havana, numa vida extremamente suja, que retrata muito bem a Havana, inclusive dos dias de hoje, né, mas essa é a Havana do final dos anos 90, e é uma história interessantíssima que roda a Havana num, cara, pelos becos de Havana com putas, com álcool, com transgressões, com a ida dele a um reformatório, prisão, né, morte, e dá para ver, dá para, é um bom retrato não só de Cuba, mas do pensamento dessa América Latina que insiste que insiste em engatinhar, insiste em permanecer deitada na depressão que nos oferece todo esse populismo arraigado no nosso, nessa parte continental das Américas. Correio de Havana. Eu gostei, esse autor, ele mora em Cuba ou ele é radicado? Mora em Cuba, cara, e eu, eu estava, eu estava assim, caminhando pelo malecão de Cuba sabendo que volta e meia ele está por ali. Hoje ele está mais, mais velho e para mim seria, puto, o ápice encontrar com o Pedro Rango Thiers, inclusive eu via pessoas parecidas com ele, eu cutucava meu brother e falava assim, cara, será que é o Pedro Rango Thiers, mano? que porra será que é? Obviamente não era, isso era um delírio da minha parte, mas é possível, inclusive, cara, o Daniel Escola, que é um jornalista incrível aqui do Rio Grande do Sul, cara, eu gosto muito dele, ele teve, ele conseguiu essa proeza quando ele foi a Cuba, também desse mesmo jeito, ficou ali pelo malecão e conseguiu entrevistar e falar com o Pedro Rango Thiers. Então, cara, quem sabe um dia, quem sabe no meu retorno a Cuba para gravar, ele não possa falar conosco aí do clandestino. Boa. Marcos, muitíssimo obrigado, até a próxima. Obrigado vocês. Um prazer falar contigo, até mais. Valeu, caras. Então, muito obrigado pela sua audiência, se você gostou do episódio, divulgue-o, ajude o Tapa a crescer. Exatamente. E, para o Tapa crescer e espalhar a liberdade pelo Brasil, acesse tapadamanvisível.com.br barra comunidade e faça parte da nossa comunidade. assim você contribuirá para a liberdade do Brasil, mas também receberá de brinde a participação na nossa comunidade com quase 200 pessoas lá dentro espalhadas pelo mundo onde a gente discute sobre liberdade all day long. A gente passa o dia falando sobre liberdade e contribuindo, não só liberdade, contribuindo para o seu trajeto de conhecer o mundo. Não é só eu e o Paulo que estamos lá dentro botando conteúdo. Todo mundo contribui. Então, entre na nossa comunidade tapadamanvisível.com.br barra comunidade e avalie o Tapa na sua plataforma, seja no YouTube, se você está ouvindo aqui no YouTube, dê o like aqui embaixo. Se você está ouvindo na sua plataforma de podcast, dê o like também e avalie o Tapa. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho